Então tá, então a gente tava falando, a gente falou da primeira abdução que é a benéfica, agora vamos falar da... Inclusive você falou aqui, você tava explicando esses processos da abdução, não é? A galera aqui do chat tá em êxtase aqui com a sua cantoria maravilhosa. Muita gente falou que tava vivendo exatamente aquilo que você tava relatando. De ter os sonhos, sonhar com alguma coisa estranha, ter alguma visão e tal, uma presença diferente. Inclusive eu até conversei com uma pessoa hoje no Instagram, que ela falou que ela tem tido visitas de Grace. Que às vezes eles falam alguma coisa, às vezes eles não falam. Mas ela meio que tava pedindo um socorro, assim, quando será que isso vai acabar e tal, não sei o que. E acho que basicamente tem a ver com a missão de vida da própria pessoa, né? Ou o processo de evolução espiritual. Depende, olha só, isso é muito perigoso também. Porque a pessoa, quando ela tem uma tendência a gostar de Alien, por simplesmente gostar... Ela queria que acabasse isso. Ela falou, eu não estou gostando das visitas. É o contrário. Ah, sim. Porque pra eu chegar a esse ponto aí da dúvida dela, chegou uma época que eu comecei a ter os primeiros contatos, cessaram um período e qualquer luz que eu via no céu, eu chamava pra poder... Passava uma luz, eu venho abduzir de novo. Eu quero ir pra nave, eu quero sair daqui e tal. Sim, sim. Ficava nessa coisa meio do bochado. Isso é perigoso porque algumas entidades ligadas aos Grace, principalmente, tá? Porque, assim, galera, outra coisa, outra boa. Os Grace não são todos negativos. A dualidade, ela tá pelo universo inteiro. Existem pessoas boas, pessoas ruins. Existem Grace positivos, Grace negativos. E a questão de ser ruim pra você, talvez pra eles não seja. Como eu usei a analogia da gente fazer experimentos em savanas, nos mares, pros animais também. Pra gente é bom pra evolução tecnológica, mas pros seres vivos que estão aqui habitando, coabitando com a gente aqui, é negativa. Mas, especificamente no caso dela, seria interessante, pra algo mais profundo, ela pode procurar através do meu e-mail, mactube, leandro, arroba gmail.com, que eu tenho um material dando passo a passo pra pessoa poder se sintonizar com o ser, certo? E se essa entidade, Grey, que está se manifestando, que muitas vezes eles fazem isso, se passam por seres bons, eles jogam uma energia positiva, e, na verdade, eles estão ali pra chipar essa pessoa pra quando ela desencarnar, entrar naquele famoso caso, não entre no túnel de luz, não entre no túnel de luz. Não sei se você já ouviu falar sobre a questão do túnel de luz. Sim, sim, sim. Está interligado com esse looping que é feito dentro dessa matrix que a gente vive, desses seres negativos que estão ali, criaram uma barreira dimensional pra que os seres espirituais não ultrapassassem pro plano dimensional certo, pra reencarnar, até chegar ao fim do ciclo do planeta de prova de expiação, pra questão do planeta de regeneração, que pode ser o caso. Não tem como eu saber mediunicamente... Qual o nome da menina? Já passou, né? Não lembro. Estava no meu Instagram. Depois eu dou uma olhada lá. Ah, sim, você falou assim no Instagram. Eu conversei com ela na DM. Ela me procura aí. Depois que você não ouviu, repete. Volta um pouquinho que você vai ver. Que é mactubeleandro.com Entra lá que eu falo um pouco mais sobre esse material que é um guia pra você poder se orientar e você no astral ou no físico vai poder saber identificar ou pra expurgar esses seres da sua vida de vez ou identificar ele como um mentor que às vezes os mentores da gente pode ser de forma reptiliana, de forma aquática, de forma que a gente não imagina. Ou se manifestar como você já citou aqui como um Grey. Como um Grey. Como um Grey. Entendeu? Pode ser isso. Qual que é a questão do túnel de luz? O que você quer comentar? Então, é uma tecnologia espiritual criada por seres chamados negativos pra enganar as pessoas quando estão no desencarne pra de pronto que assim, quando você desencarna há um preparo, um amortecimento. Não é que você dorme. Muitos já saem lúcidos do outro lado principalmente se não tiver vício e não foi uma morte muito traumática elas já saem de forma que os mentores já estão ali pra amparar. Mas se for uma pessoa que sofreu muito, teve muitos vícios ou ela pode ficar presa ou ela pode, quando se sair, entrar nesse equipamento que é um vorte energético que faz entender que você tá indo em direção à luz. Mas na verdade é um loop pra você voltar pra ficar preso com esses seres negativos que estão na camada mais baixo e eles implantam equipamentos astrais em você que às vezes nem o plano intermediário consegue remover. Aí a pessoa vem com algum problema físico aqui como um problema nas pernas ou um problema mental devido ao fato de ter entrado nesse túnel tecnológico. Porque esses seres são muito tecnológicos. Entendeu? E por quê? Todos esses seres que se tornaram negativos já foram luz um dia. Você vê que o universo, grande parte dele é o quê? Observável. É a matéria escura. Que não é observável, aliás. E eu tenho uma tese ou uma teoria que na verdade essa escuridão do universo é a manifestação de tudo aquilo que a gente não enxerga das outras frequências dimensionais. Não é um vácuo em si. Sim, está ali tudo preenchido. Tudo está preenchido. Está tudo preenchido. A gente só não enxerga. Porque a frequência da gente é onde a gente enxerga a questão da refração da luz com essa questão da energia escura. Interessante. Então você está querendo dizer que esse túnel de luz que é narrado nessas experiências de quase-morte, essas EQMs, seria uma forma de involuir o próprio espírito para ele voltar dentro de um loop de reencarnação para eles poderem usar. Mas no estágio inferior. É. Um outro exemplo que eu posso citar. Eu levei duas pessoas lá no meu canal. O Marcelo Gurgel. Uma, posso citar o nome dos dois. É a Sônia Rinaldi. Que eles trabalham com TCI. E nisso eu fiz uma pesquisa antes. Eu sempre faço uma pesquisa antes de entrevistar. Explica o que é o TCI para a galera. É transcomunicação instrumental. Inclusive tem o André Calderon, irmão do Saulo Calderon, que está com um trabalho bem interessante com o Kinect, com material novo aí, fazendo um trabalho bem interessante e vale a pena acompanhar. Eu vi no seu canal lá. Qual que é o nome dele? É André Calderon. É, eu achei que fosse parente. É, o sobrenome não tem como negar. Um abraço para o Saulo e para o Wagner também, porque a gente estava ontem junto. E para o Zé, que está aqui também, que está dando um upgrade aqui para o Leandro Mactube. Mas, enfim, aí o que acontece? Nessa minha pesquisa com o TCI, para ligar a questão do túnel de luz não ser essa questão benéfica, eu me deparei com uma rádio em São Paulo, não, na Bahia, em Salvador, e tinha um programa TCI ao vivo. Num comunicador que eu não posso citar o nome. Claro. Eu nem sei se existe o programa. E um dos trabalhos de TCI que era feito nesse programa de rádio entrou uma frequência de um ouvinte que tinha perdido o seu esposo há algum tempo e o locutor conseguiu, através dos equipamentos, captar, teoricamente, a voz e se comunicar com o esposo dessa senhora. E a comunicação dele simplesmente foi assim, Carminha, sou eu, Carminha. Não demore tanto. Fulano de tal está aqui conosco. Cicrano, o que você está fazendo aí ainda? Venha para o lado de cá. Eu estou com Cristo, com os amparadores de luz. Aqui é uma maravilha. E eu acho que ele tinha desencarnado já tinha cerca de 15 anos ou sete anos. Estava tentando seduzir ela. O que a velha vai fazer apaixonada procurando numa rádio, o programa acho que era meia-noite, atrás do cara já tinha ido procurar psicografia e não conseguia. Ela ia se suicidar. Ou nem sei se chegou a cometer. Então há um perigo porque a pessoa está naquela ânsia de buscar o contato e isso também liga as pessoas para fazer a alusão da luz. Você está na escuridão por um motivo, sendo trabalhado. Você está ali como se estivesse com anestesia. Não, você não pode acordar agora. Você sofreu um acidente de casa. Se você levantar ali direto, alguns casos acontece. Você vai ficar com trauma de ver o seu corpo esfacelado ou o seu filho ou a família dependendo do acidente que for. Então eles dão esse amortecimento para que você não saia. No caso, quando eles não conseguem fazer e a pessoa sai, por exemplo, em uma EQM através de algum tipo de cirurgia que às vezes acontece, uma parada cardíaca e a pessoa entra, ela não volta mais porque eles fecham aquele túnel e a pessoa acabou. é um perigo muito grande e o TCI tem esse outro lado também interligado porque você pode achar que está se comunicando, por exemplo, nesse momento. A gente está falando sobre informação, sobre extraterrestres, sobre planos dimensionais. Do seu lado, tem o seu mentor, tem o meu mentor do meu lado, tem o mentor do lado do pessoal que está aqui, mas também tem os obsessores. E das pessoas que estão ouvindo a gente e os mentores também estão ouvindo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for buscar numa casa espírita algum tipo de psicografia e a pessoa falar detalhes daquilo que está acontecendo. Por quê? Qual o nível de audiência que está aqui? Será que um espírito não consegue se comunicar com o outro? Será que ele não te acompanhou até lá e sabe e entrou naquele médium e conseguiu deturpar a informação ou passar de forma que você acredite realmente naquele projeto? E muitos desses médiums acabam se perdendo por frequência mais densa no caso, por exemplo, que tem aqui no Brasil bem recente que é o caso João de Deus que eu acredito que ele teve até algum poder mediúnico de cura mas tem um período que você tem que se resguardar porque a questão da energia do dinheiro trabalhar com terapia com outras pessoas é perigoso. Por exemplo, eu sou terapeuta tem um tempo que eu não estou fazendo atendimento porque o preparo tem que ser feito de forma correta e você tem que ver se você é capaz de naquele dia dar o tratamento para a pessoa porque se você estiver mal e estiver na agenda e falar assim tem que entrevistar o Mactube não tem jeito tem que fazer a entrevista não vai fluir não vai ser legal é a mesma coisa no atendimento a pessoa está te procurando para um tratamento holístico de cura e você está tratando porque a pessoa já te pagou você pode ter certeza que aquela pessoa ela pode até se curar por causa de mentores da entonação que você vai fazer do seu trabalho holístico mas a repercussão negativa vai vir toda para você porque tem que ter um cuidado assim como o médico quando vai fazer uma operação tem que lavar as mãos para poder fazer ali a questão da higiene para não haver uma contaminação a gente tem que limpar sempre as nossas energias para fazer qualquer trabalho ligado a isso então falando do túnel de luz o TCI a gente tem que ter esse cuidado e sempre um pé atrás tudo que estiver ligado à espiritualidade por exemplo a questão das pessoas estarem falando línguas estranhas achar que está manifestado com o Espírito Santo e a maioria das vezes são seres draco-reptilianos negativos que estão manifestando dentro da igreja a pessoa está ficando esclerosada esquizofrênica dentro da igreja sem saber porque está entrando na frequência pesada como um daqueles rock vou voltar para o rock de novo se você está ali ouvindo é sério galera isso que eu estou falando agora é bem sério tipo um os rock que as pessoas não é igual a esses rock que você não o death metal em inglês está ali mas isso aí ninguém escuta mais isso balançando a cabeça um sepultura que a pessoa ouve sepultura é famoso o pessoal ouve death metal o corne se você for ver a letra do corne é uma coisa terrível o blind pesquisa a letra de blind da banda corne é uma questão de dor de ficar cego e você está balançando a cabeça ali quando você vai numa igreja pt costal dessa muito arcaica o pastor começa a entrar num êxtase num frenesi e acha que é o espírito santo acaba contaminando toda a egrégora aliás fazendo uma egrégora de loucura de surto que as pessoas tem vários memes na internet começam a rodar sim sim fica rodando e acha que é Deus tu acha que Deus é desequilíbrio é não tem nada a ver quem está ligado com alto ele está em silêncio ele está ligado com o plano espiritual ele está tendo uma visão de equilíbrio tudo aquilo que é desequilibrado não é divino ou está se manifestando pelo divino mas não é a questão certa e como que for como é que como é que não cai como é que como é que se escapa desse túnel de luz aí qual que é o processo então você tem que fazer o processo antes antes de desencarnar o processo é esse a nossa missão é aqui agora encarnado é o todo dia orar e vigiar o tempo todo não é você fazer uma formação fazer um estudo agora eu sou reikiano agora eu trabalho com cristais eu trabalho com cromoterapia eu trabalho com os florais e sou super terapeuta e a partir de agora eu só vou dar atendimento e para o seu estudo e para as suas práticas meditativas você vai acabar se sujando se contaminando de novo e isso vai fazer com que você se perca através do dinheiro que é uma energia muito perigosa que você tem que saber lidar com ela vai atrair novamente pessoas que vão fazer você ficar deslumbrado o seu ego vai ficar desacerbado e você vai fazer com que as pessoas que você dá o atendimento ou que você faz o seu trabalho também leve reverberando aquilo como um ciclo vicioso então quando chegar o momento do desencarne você já está perdido porque você não compreendeu aquilo que era para ser feito que é um trabalho sem volta se você descobriu a espiritualidade você tem que ir até o fim e o fim não é longo essa vida passa muito rápido eu sei que no final do paranormal sempre tem uma pergunta o que você falaria para o seu eu mais novo tal, tal, tal então essa questão ela tem que ser uma jornada que você tem que ter consciência do seu eu futuro entendeu já sempre é fácil você ter essa consciência não por isso que eu falo da importância de ter um programa como esse e os seres permitiram esse avanço tecnológico dos anos 2000 para cá para poder comprovar muita coisa que os avatares tinham passado nos tempos antigos para que isso fosse possível e isso ser não somente algo exclusivo ser algo que seja expandido para que mais pessoas de bem possam vir em programas como esse e expandir o conhecimento para aquelas pessoas que não tem muitas vezes condições de ter um atendimento terapêutico aqui em São Paulo ou que mora em uma região muito remota e o trabalho ele você querendo ou não você está fazendo a sua parte como comunicador no espaço aqui equilibrando trazendo pessoas algumas sérias outras nem tanto ligados a o que eu creio mas faz parte da jornada cada um com seu conhecimento aí é o crivo de você tirar tudo de bom do conhecimento daquela pessoa que mesmo que aparenta ser negativa você vai usar aquilo como uma referência para você não praticar isso aqui não condiz com a minha conduta com a minha índole e com o meu caráter e a pessoa para ter uma espiritualidade equilibrada para ter um contato com os seres espirituais extraterrestres ou dimensionais de forma equilibrada para não sofrer nenhum tipo de trauma ela precisa estar equilibrada continuar buscando continuar a sua leitura diariamente é como você acorda escova os dentes toma café e segue um cronograma e isso com o tempo passa a ser normal e não fica uma coisa assim pô mas eu tenho que todo dia meditar não você tem que ter consciência que você está humano mas você não é humano inclusive nós todos nós temos uma origem cósmica uma origem com seres dimensionais que são seres que muitos que estão aqui na audiência conhecem somente como extraterrestre o Rafael usa um termo o Rafael Hungria um abraço para ele também ele usa um termo juntamente com o pessoal lá que é os dimensionais que é a forma eu acredito a nomenclatura mais correta de ser usado porque eles não são seres simplesmente de Marte eles são seres de outras dimensões que se manifestam aqui para passar o conhecimento e aqueles que não passam o conhecimento também são dimensionais tanto os negativos quanto os positivos são seres multidimensionais que entram na frequência porque estão entrelaçados com a nossa realidade quem busca a luz vai ter contato com a luz quem busca as trevas vai ter contato com as trevas e a luz e a luz